Numa ensolarada manhã de inverno, visitamos a propriedade da família Ferrara, que fica em Jarinu. Antes de começar o trabalho no campo, uma voltinha para conhecer melhor a propriedade. Seu Sérgio cultiva frutas há mais de 30 anos. E nessas terras, a ameixa, um dia, já foi a cultura principal. Jarinu já foi a cidade da ameixa. O que aconteceu? Foi desimando por causa de uma doença chamada, o nome, chilela fastidiosa. A bactéria. Que entupia os vasos da planta e ia secando de cima para baixo e foi acabando. Ficou a lição que é preciso diversificar. Hoje a família planta maracujá. Cultiva também essa tangerina desenvolvida no Japão, que a gente fez questão de dar uma paradinha para experimentar. É uma mexerica sem semente, extremamente saborosa. Olha que linda! Já essas árvores são de pêssego. Durante o inverno, perdem totalmente as folhas, caducam. Estão aparentemente adomecidas. Mas a gente consegue ver o comecinho da floração, dos frutos que serão colhidos a partir de outubro, novembro. Mas o trabalho que viemos acompanhar é entre os pés de atemoia. A atemoia é uma anonácea da mesma família da pinha, do araticum, da graviola. É uma fruta híbrida que surgiu do cruzamento entre a pinha, muito cultivada nas regiões de clima quente do Brasil, com a xerimoia, que é um fruto nativo das regiões andinas, no clima subtropical. Ela tem casca dura, enrugada, polpa branca e é conhecida como leite condensado natural. É uma fruta extremamente doce, pouca semente. Então, quem prova, adora. É muito gostosa, muito saborosa. É tão doce que na escala BRICS, utilizada pela indústria de alimentos para medir a quantidade de açúcares, a atemoia aparece com 25 até 30 graus. Uma banana bem madura, por exemplo, chega a 22 graus. Seu Sérgio e o filho Luciano conheceram essa fruta exótica durante um dia de campo, há mais de 10 anos. Decidiram investir. Aproveitaram a estrutura de irrigação já existente. Hoje, eles têm 1.800 pés da variedade Thompson, em 2 hectares. O cultivo exige cuidados. Preparo do solo, adubação, irrigação e controle de pragas e doenças. Quem quiser ter um pé em casa, tem que tomar cuidado com a broca do tronco. E é uma planta que gosta de água, de bastante matéria orgânica no solo e um clima ameno. Por isso que ela se adaptou muito bem aqui em São Paulo. Uma árvore produz de 100 a 150 frutas. Já o tamanho, no ponto de colheita, pode variar bastante. Essas três foram colhidas do mesmo pé. Para o mercado, o ideal seria essa faixa aqui de 400 a 500 gramas. Ela chega a dar um quilo, até mais de um quilo. Só que isso aqui já é um pouquinho fora de padrão. Para as donas de casa, acho que um pouco grande. Isso aqui é ideal para uma pessoa comer, né? Muito graúda, a turma não consegue comer uma sozinha. Aí, põe na geladeira, estraga, acaba jogando fora. São Paulo é o maior produtor de atemoias do Brasil, com 43% da produção. Com a popularização da fruta e liquidez para o produtor, a área plantada aumenta a cada ano. E o exemplo encontramos aqui mesmo. A área plantada também está aumentando. Onde tinha pêssego, crescem novos pés de atemoia. Esses aqui vão começar a produzir daqui a dois anos. A colheita vai de maio até o final de agosto. É uma alternativa de produção e trabalho na entre safra do pêssego. Nos meses que antes a família ficava ociosa, agora enche caixas e mais caixas de atemoia. Dá um retorno, porque é uma fruta ainda pouco conhecida. O potencial de consumo dela, acredito que vai ser muito maior. É uma fruta muito saborosa, muito doce. Então, eu acho que é um bom negócio. O пользовador é um bom negócio. Então, eu acho que é um bom negócio. É um bom negócio. Obrigado.